E segundo o Globo.com, ele não vai ficar ali com esse esquema do Vitor Pereira, o esquema de três zagueiros. Ele vai voltar aos quatro zagueiros ali e o Globo Esporte ainda faz referência ao time do Sub-20. O elenco do Sub-20 do Flamengo joga num 4-3-3, são quatro jogadores defensivos, dois zagueiros, dois laterais. Joga com dois volantes, um meia mais centralizado e três jogadores na frente, um centralizado, dois pontos. É assim que vem jogando o time do Mário Jorge, que tem aí 15 pontos dos 21 disputados. Na notícia está 15 dos 18, mas o Flamengo perdeu hoje do Internacional por 2x1. O gol do Flamengo foi um gol do Peterson, mas o Flamengo perdeu. Tinha a melhor campanha da competição, com essa derrota não sei se foi superado, mas o time do Mário Jorge no Sub-20 jogava sim. O último jogo tinha sido um 3x1 contra o Atlético Mineiro, inclusive um jogo de virada. O Flamengo saiu perdendo e virou o jogo. Dessa vez a gente perdeu do Inter, gol do Peterson. E aí tem muita gente falando também que essa espera ou não pelo míster vai depender do desempenho do Mário Jorge. Queria saber de vocês, vou começar com o Alain. O que esperar desse jogo contra o Maringá? É um time muito mais fraco do que o time do Flamengo. E aí a gente vai ter as novidades do Mário Jorge. Certamente vai voltar com quatro jogadores ali atrás, dois zagueiros e dois laterais. Certamente dois volantes. E aí do meio para frente, queria saber de você também, Alain. Como construir esse time do meio para frente? Será que volta o Everton Ribeiro como esse meia principal armando? Já que a gente não tem uma rascaeta. Ele vai com os dois pontas ali na frente, com, sei lá, Cebolinha e Gabigol pela direita. Com o Pedro centralizado. Como é que você acha que o Mário Jorge pode montar? Partindo do princípio que ele faça mais ou menos a mesma escalação do sub-20. Esse 4-3-3 com dois volantes e um meia centralizado. E aí queria saber sua opinião aí sobre essa partida. E esse é o quarto jogo do Mário Jorge, se eu não me engano, no elenco principal, né? Ele jogou já lá no início do Carioca, fez algumas partidas. Esse seria o quarto jogo dele no elenco principal. Vamos lá então, rapaziada. Mais uma vez, muito boa noite à galera que está chegando aí. Vou pedir para fortalecer o like. A gente não gosta de ficar pedindo isso a vocês o tempo todo. Mas eu acho que é importante. É uma métrica aí do YouTube. O YouTube vem, infelizmente, tirando a inscrição de muitos que possam estar presentes hoje aqui. Então fica o meu pedido a cada um de vocês. Marcão, não é de hoje que a gente vem reclamando, eu principalmente no departamento de futebol do Flamengo. Não é de hoje que a gente vem pedir uma comissão fixa na equipe. Uma comissão permanente. Para que períodos, infelizmente, que possam vir a surgir como esse, a gente tenha uma pessoa qualificada, capacitada, para poder conduzir o time do Flamengo. O que deixa todos hoje muito assustados é porque o Mário Jorge, com todo respeito ao profissional, eu acompanho, é verdade, menos do que deveria acompanhar. Mas, para mim, não está gabaritado para poder assumir essa função. Não está. Quando a gente soube do desligamento do Vitor Pereira, que foi comemoração nacional, mais de 45 milhões de torcedores rubro-negros comemorando ao mesmo tempo essa demissão, o que ficou e gerou surpresa na grande maioria, inclusive na minha pessoa, quem vos fala, foi a demissão do Mário Monteiro. E aí, eu vejo muita gente querendo criticar o Mário Monteiro. E, para que eu possa colocar o meu ponto de vista e tentar minimizar as críticas ao Mário Monteiro, eu vou ter que voltar de novo e ser repetitivo na questão do planejamento equivocado do Flamengo no início do ano. Porque o Mário Monteiro não conseguiu trabalhar direito. Essa é a verdade. porque os jogadores deveriam ter voltado antes. Ele deveria ter recebido esses caras e ter sido contratado ali ainda em dezembro. E não ser da comissão do Vitor Pereira e sim da comissão permanente, que o Flamengo, infelizmente, não tem. Porque é o profissional capacitado. Entendam? Ele não deixou ou esqueceu a forma correta de trabalhar do dia para a noite. Só que da forma como as coisas foram feitas, vamos lembrar aqui, ele se apresenta já em janeiro, o elenco se apresenta em janeiro, semana de exames médicos, depois ele deve ter pego esses caras ali de três, no máximo, se chegar de três a quatro dias para poder trabalhar a questão física. E como tinha que acelerar o processo, porque tinha um jogo decisivo contra o Palmeiras, fez com que a parte física não fosse trabalhada da devida forma, da forma correta. E isso atropelou todos os processos. E a gente faz várias críticas, porque a gente vê um time muito abaixo dos demais adversários, principalmente desde o início da competição. e muitos querem acreditar nisso, a falta de capacidade e incompetência do Mário Monteiro. Eu não vou concordar com isso. Sendo muito franco com vocês, na minha visão, o Mário Monteiro não teve o tempo disponível, necessário, para colocar os caras na sua melhor forma física. E caiu junto com o Vitor Pereira. Não sei... Eu vou perguntar para vocês. O Mário Monteiro caiu ou ele pediu para sair? Para mim, ele caiu. Caiu toda a comissão dele. E como o Mário Monteiro estava integrado à comissão técnica do Vitor Pereira, caiu todo mundo. Quando o Mário Monteiro vem, ele não faz parte da comissão do Vitor Pereira. Não, então. Eu também achava isso, Marcão. A minha ideia é que ele seria um desses permanentes que você falou. Pelo menos na preparação física, a gente teria um cara lá. Parece que não é isso, né? Então, mas aí, e aí está o Mário Oliveira. Alan, você reclama de tudo, de tudo, menos dos jogadores. Os jogadores também têm sua parcela de culpa, tá? E aí eu vou chegar nessa questão dos jogadores, porque, assim, é um elenco mimado, é um elenco que o nosso vice-presidente de futebol, que faz o papel de diretor de futebol, que não deveria fazer, acaba, né? É, infelizmente, é cedendo aos caprichos dos jogadores. Então, os jogadores têm a sua parcela de culpa também. Mas a gente precisa ser honesto e tem que voltar no tempo para poder entender o momento que a gente vive. E, de novo, a gente vive isso hoje, esse momento de instabilidade toda, pela falta de competência e capacidade do departamento de futebol do Flamengo. Isso fica cada dia mais claro e notório. Tem que esfregar na cara de todo mundo. Tem que esfregar isso na cara de todo mundo para que as pessoas enxerguem. Que a falta de planejamento está levando a gente. E isso desencadeou numa série de coisas ruins. Ah, tem sim parcela de culpa de jogadores? Claro que tem. Os jogadores são mimados, os jogadores podem estar acomodados, eles entram na tal zona de conforto pelas conquistas. E esse sempre foi um dos motivos que me fez acreditar que a vida de um treinador estrangeiro fosse, né, fosse fazer com que esse cara tivesse a capacidade de tirar os caras da zona de conforto. Parece que isso não aconteceu. E uma outra coisa que virou trauma agora do torcedor rubro-negro é a questão dos três zagueiros. A gente vai entrar nessa seara um pouquinho mais à frente. Mas voltando aqui, Marcão, falando da questão ainda do Mário Monteiro, o Flamengo deveria ter essa comissão permanente. E hoje o Flamengo não tem. Então, hoje o Mário Jorge, vou falar de novo com todo o respeito, não me parece ser um cara capacitado para isso. Não me parece. É um cara que vai ser, né, um tampão muito, muito levado pelos jogadores, porque, convenhamos, se o Vitor Pereira, que é um cara, porra, da Europa, de Portugal, que tem ali conquistas, tem basta experiência no meio do futebol, parece que os jogadores conseguiram ali, né, dobrar, engolir, derrubar, o que que o coitado do Mário Jorge vai fazer de... Eu acho que muito pouco. Eu acho que os jogadores vão falar, ó, a gente quer jogar dessa forma aqui, e ele vai falar, tá bom, joguem dessa forma. Sabe o que o Andrade fez no Flamengo? O Andrade reuniu os atletas, falou, ó, rapaziada, e aí? Como é que tá as coisas aí? Não tá legal, né? Vamos lá, como é que a gente faz? Ah, vamos acertar aqui, vamos melhorar ali, vamos jogar assim. E aí, irmão, foi meio que, né, um consenso pra poder, né, entregar resultados, os caras abraçaram o Andrade, as coisas fluíram, e a gente acabou batendo campeão. Então, eu torço pra que isso aconteça agora, Marcão, porque tá ficando feio pros jogadores. O problema, e, né, talvez fosse a forma de jogar, o modelo de jogo. Jogar com três zagueiros necessita algumas características que talvez o nosso elenco não esteja hoje preparado pra isso. Precisa ter volantes que saibam jogar de costas. Nós não temos. Agora, é verdade também que teríamos que ter alguém, né, nessa comissão permanente, que talvez pudesse ter um pouquinho mais de pulso firme e coragem pra, de repente, colocar no banco jogadores que não merecem estar jogando. Não merece. O Thiago Maia não merece ser titular da equipe no Flamengo. Não tá jogando absolutamente nada. O Gerson tá uma água. O Gerson não consegue jogar. E eles permanecem, ou melhor, o Vitor Pereira permanecia com esses dois atletas jogando, e a insistência de três zagueiros, que, né, pelas experiências recentes, né, parece ser definitivamente uma hipótese descartada dentro do clube de regata do Flamengo. Porque as coisas não funcionam dessa forma. Então, Marcão, rapidamente, você falando e voltando ao Maringá, eu acho que o Maringá vai ser uma ótima oportunidade, né, de uma reviravolta, porque o adversário, ele é limitadíssimo com todo o respeito da equipe do Maringá. Isso vai poder fazer com que, né, alguns jogadores tentem buscar e encontrar a merda da confiança, mas, que fique claro, que o incômodo em jogar com três zagueiros é tamanho a ponto da gente claramente e ser amplamente comunicado, Marcão, que ele desfaz imediatamente o jogo com três zagueiros e vai jogar num 4-3-3, que ele gosta de jogar na base, que costuma jogar, ou num 4-4-2, que é a forma como o time eventualmente, né, jogou e foi multicampeão. Então, essa memória desse time multicampeão possa ter feito com que, né, numa reunião dentro do Ninho do Urubu com o Mário Jorge, ele tenha sido convencido de exterminar definitivamente a questão dos três zagueiros e voltar a um sistema mais tradicional, a um sistema tático que os jogadores estejam bem mais, né, ambientados, que talvez exija menos esforço desses caras para entendimento, tenha uma complexidade menor para muitos desses jogadores que lá estão e talvez a gente comece a ver aí o Flamengo num viés de melhora, mas eu vou reforçar, a equipe do Marinhá não é parâmetro para nada, quando tem a saída do treinador acaba tendo um ânimo, porque os que estavam desmotivados começam a se animar, esses jogadores precisam se provar, são jogadores que ganham milhões dentro do clube de regata do Flamengo, são jogadores que precisam entregar muito mais do que estão entregando, porque não estão jogando absolutamente nada, que crisam e que precisam da percepção agora para pegamento ás ado Obrigado.